Nessa aula nós continuamos as funções inorgânicas, hoje iniciando o estudo das bases. Bases, segundo o nosso amigo Arrhenius, é qualquer substância que ao ser adicionada em água sofre dissociação formando como única parte negativa o OH-, o íon hidróxido, ok? Toda base então sofre dissociação liberando o íon OH- quando em solução aquosa. Ácido sofre ionização, bases dissociação. Percebeu? Toda base tem essa característica de ser formada por um metal ligado ao OH-, esse metal na forma de um cátion. Existe uma única exceção nas bases que não é um cátion metálico ligado ao OH- que é o NH4OH, o hidróxido de amônio, que surge na verdade de uma reação entre o gás amônia e a água. Quando o gás amônia é borbulhado em água, ocorre uma reação de transferência do hidrogênio da água para o NH3, formando lá o íon amônio NH4+, e o íon OH-, isso caracteriza uma base, mas não tem a estrutura de base. Metal, na forma de cátion, ligado ao OH- é a única exceção. As bases, como eu já disse, sofrem dissociação. É diferente de ionização. Dissociação é o quê? É a separação de cargas que já existiam. São separados cátions e ânions que já existiam. O composto é iônico, diferente lá dos ácidos, ok? Legal? Muito bem, vamos dar alguns exemplos de dissociação, por exemplo, NaOH. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar aqui para separar o Na do OH. Eu vou ter o quê? O Na e o OH. A gente sabe que o OH de base é o OH-. Consequentemente, o Na tem que ser Na+, ok? Tem que haver balanço de carga, igualdade entre as cargas. Vamos ver aqui o hidróxido de cálcio. A cal hidratada, aquele que compra aí nas lojas de material de construção para fazer argamassa. Muito bem. Se eu separar, eu vou ter o CA separado do OH. A gente sabe que OH de base é OH-. E note uma coisa aqui no hidróxido de cálcio. Você tem dois OH, certo? Olha só, são dois OHs. Então, eu preciso indicar esse 2. Eu coloco ele lá na frente do OH, indicando que são dois do OH- que estão sendo separados do cálcio. Dessa forma, eu tenho dois OHs negativos. Um OH negativo, outro OH negativo. Então, ao todo, eu tenho duas cargas negativas. Dessa forma, esse cálcio tem que ser duas cargas positivas. Tá legal? A carga do cálcio poderia ser determinada também pela família dele, certo? Família 2A, carga 2+. Assim como o Na, família 1A, carga mais 1. Muito bem. Mais um exemplo aqui, então. O hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio que entra ali no tratamento de água, de piscinas, de água que a gente bebe mesmo, né? Um sal, o sulfato de alumínio é adicionado à água, ocorre uma reação e a formação do hidróxido de alumínio que acaba forçando a precipitação das partículas muito leves, pouco densas, né? Que não vão para o fundo com facilidade. Para que possa a gente ter, então, uma água mais límpida, certo? A limpeza da água. Muito bem. Separando aqui, ó. A gente vai ter o alumínio separado do OH. OH de base a gente sabe que é OH-. Note que são 3 do OH. Eu preciso indicar isso. Então, eu vou colocar lá na frente que são 3 do OH- separados do alumínio. E o alumínio, então, vai ter que ter uma carga de 3 mais, já que são 3 OH negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 para os OH ao todo. Então, o alumínio tem que ser mais 3. Beleza? Vamos, então, ver as classificações que a gente pode fazer para as bases. Primeiro, quanto ao número de íons hidróxido. Então, você tem monobase, quando você tem um OH apenas. No NaOH, o hidróxido de sódio, vendido comercialmente como soda cáustica. Uma base extremamente forte. KOH, presente quando a fruta está verde, está a banana verde, a caqui verde. Aquele negócio que a gente fala que é marrento, que amarra a língua, é o sabor característico das bases. É o sabor adstringente. Ok? Enquanto os ácidos têm sabor azedo, limão, por exemplo, vinagre, as bases têm sabor adstringente, aquele sabor que amarra a língua. Característico da banana verde, caqui verde, leite de magnésia, quem às vezes toma com dor de estômago. Legalzinho? Jorninha. Continuando. De base é quando eu tiver dois OHs na base. Tribase, três OHs. Tetrabase, pentabase e assim por diante. Tudo bem? Outra classificação é quanto à solubilidade. Nós temos bases solúveis, bases parcialmente solúveis e bases insolúveis. Você vai encontrar em alguns livros como totalmente solúvel, pouco solúvel e praticamente insolúvel. Ok? É a mesma coisa. Legal. Quem são as bases solúveis? As bases da família 1A e a base do íon amônio, NH4OH. As bases da família 1A seriam o hidróxido de lítio, o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, o hidróxido de rubídeo, o hidróxido de césio e o hidróxido de frâncio. Que você provavelmente nem vai ver, porque o frâncio é um elemento radioativo. Tá ok? Muito bem. As parcialmente solúveis são três da família 2A. O hidróxido de cálcio, o hidróxido de estrôncio e o hidróxido de bário. Ok? Somente essas três da família 2A. São parcialmente solúveis. E o restante das bases é insolúvel. Qualquer base que não estiver ali na família 1A, ou amônio, ou cálcio estroncibário, é base insolúvel. Legal até aqui? Mais uma classificação agora quanto à força. Para que uma base seja forte, ela precisa liberar o OH-, nem que seja só um pouco. Dessa forma, a gente pode entender que as bases fortes são aquelas que dissolvem bem, ou pelo menos um pouquinho, as solúveis e as parcialmente solúveis, com uma única exceção. Já imagina quem seja? A única exceção é o NH4OH, que é solúvel, mas é fraco, certo? Porque é aquele equilíbriozinho entre o NH3 e a água. Tudo bem? Então, as bases fortes são as bases da família 1A, mais a de cálcio, de estroncibário. Qualquer outra base é fraca, certo? Tirando aquelas bases da família 1A, cálcio estroncibário, as demais bases serão fracas. Toda base insolúvel é fraca. Tudo bem? Tranquilão? Muito bom! Agora a gente finalizou a parte teórica, é hora da gente praticar. Não saia do vídeo! A gente não pode fugir de exercício. Agora que é a hora que a gente vai ver se você entendeu, tá bom? Se você quiser mais listas de exercícios, teorias, para você acompanhar a aula, aqui embaixo, o site do Professor Marques, é só clicar no link e conhecer todo o nosso trabalho. Combinado? Bora lá para o exercício! De volta com você, vamos lá para resolver o vídeo-assício fornecido por ele, que foi esse aqui. Ele dá para a gente 4 bases e fala de algumas características. Primeira afirmação é que 1 é uma base de metal alcalino considerada forte. Olha só, é verdade que ele é de metal alcalino? Metal alcalino, família 1 da tabela periódica. Então está certo, porque o sódio é um metal alcalino. E as bases da família 1A são bases totalmente solúveis e fortes. Então a primeira afirmação é verdade, está correto ali. Segunda afirmação, 3 e 4 são bases consideradas insolúveis em água. Vamos dar uma olhadinha lá no 3 e 4. 3 é o hidróxido de magnésio e 4 é o hidróxido de cobre 2. Está certo ou está errado? Pensa um pouquinho. Está certo isso aqui também. Por quê? Porque base solúvel é base da família 1A e amônio. Parcialmente solúvel, cálcio, estroncio e bário. O magnésio não entrou em nenhuma dessas, então o magnésio é insolúvel. Assim como o cobre, o cobre 2, o hidróxido de cobre 2, que também não está na 1A, não é o hidróxido de amônio, nem o cálcio, nem o estroncio, nem o bário. Então é uma base insolúvel. Está certo então. Então, afirmação de número 4, 1 e 2 são denominadas monobases. O que é uma monobase? Quando só tem um OH, professor. Perfeito. Então olha só. O NAOH tem um OH só. O NH4OH tem um OH só. Então está certa essa afirmação. Elas são realmente monobases. A última afirmação, ele fala para a gente que esta seria a equação de ionização da base número 3. A base 3 é o hidróxido de magnésio, o MgOH2. Vamos analisar isso aqui. Olha só. Se eu separar aqui, eu vou ter o Mg separado do OH. OH de base, a gente sabe que é OH menos. Mas olha só, são dois OHs. Então você tem que pôr lá na frente que são dois de OH menos. Dessa forma, o magnésio tem que valer 2 mais. Porque eu vou ter duas negativas e eu tenho que ter duas positivas. Se a gente comparar, veja que é a mesma equação. Então, está certo isso também. A afirmação número 8 está correta. E a resposta desse exercício é a soma das corretas. 1 mais 2 mais 4 mais 8, nós temos a resposta 15. Joia! Finalizamos mais uma aula, mais uma batalha vencida por você. Parabéns! É isso aí. Espero que você tenha gostado, que tenha entendido. E que compartilhe com seus amigos aí na sua escola, nos locais onde você estuda, seja no seu curso, onde for. Compartilhe esse projeto com seus amigos. Combinado? Grande abraço. Goodbye! Como eles dizem, lá!